A CIDADE NO BRASIL 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 que já ouviram falar, que é coordenado pelo professor Pedro Magalhães, que de vez em quando vivemos lá no Museu Grande do Tribunal. É muito bonitinho, pelo menos tem sido agora no âmbito das autárquicas e depois das relações legislativas. É também um dos cinco consultores do nosso projeto, do ANPOV, e ele começou curiosamente com uma formação semelhante à minha, pelo menos de uma área em comum, que é a área da Psicologia Social, que depois complementou, em termos de um doutoramento que realizou no Instituto Universitário Europeu de Florença, e um doutoramento em Ciências Políticas e Sociais. Só para falar um pouco em geral, José, se eu cometer aqui alguma, alguma precisão, por favor, senta à vontade para me corrigir. A nível dos interesses de investigação, porque acho que ainda é foda, os interesses de investigação é o investigador, mas neste caso, já que tenho a tarefa de o apresentar, os interesses do professor Santana Pereira situam-se na encruzilhada da opinião pública, comunicação, atitudes políticas, particularizando um pouco os efeitos da mídia sobre a opinião pública, o estudo de sistemas de mídia em perspectiva, numa perspectiva comparada, e o comportamento eleitoral e atitudes políticas, mais com foco na Europa, e as atitudes dos populistas que já tiveste a falar no evento de hoje à tarde. Estou feliz e estou grata por iniciar esta série de eventos com o professor José Santana Pereira, e ansiosa por ouvir a tua apresentação intitulada, e esta questão é provocatória, certo? Somos todos populistas. José, tens a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos. É com muito gosto que estou aqui este final de tarde descovoso, parece-me que convosco neste sítio muito agradável, muito simpático, venho estrear este ciclo de eventos, mas para mim também é uma estreia vir falar sobre investigação neste tipo de contexto bastante mais relaxado, o que é, ao mesmo tempo, um desafio e um privilégio. É com muito agradeço também que vejo a sala bastante composta, apesar de um mau tempo e apesar de estarmos em um cenário de trabalho. Espero que não nos desiluda no final desta minha, mais do que, uma apresentação desta conversa que eu vou tentar ter convosco a respeito deste tema do populismo, e acima de tudo na ótica dos indivíduos, dos cidadãos, das pessoas. Evidentemente, como a minha querida e minha colega já teve a oportunidade de dizer, a pergunta que dá título a este evento, a esta sessão, é provocatória. O objetivo é, acima de tudo, sairmos daqui não com uma resposta clara e direta, objetiva, porque essa resposta seria muito fácil dizer alcançar, porque a resposta é não, mas discutimos um pouco as raízes e as diferentes maneiras e os diferentes prismas através dos quais nós podemos olhar para esta pergunta. Em primeiro lugar, porquê que a pergunta surge? Porquê que a provocação foi colocada desta forma? Existem várias razões. A primeira é o facto de que, nos últimos anos, talvez 10 anos, um contexto porquês, o epíteto populista, o termo populista começou a ser utilizado como instrumento para tentar denegrir os outros lados de um debate de tipo político ou de uma competição de tipo política. Quando alguém quer ofender as posições de política política de um opositor, se calhar há 30 anos utilizaria a palavra, ou 40, utilizaria a palavra fascista, hoje em dia utiliza-se como uma suspensa a palavra populista. Você é um populista, o que você está a dizer é o futuro. E não raramente tem acontecido durante a minha carreira profissional que alguns jornalistas me contactam telefonicamente ou por e-mail, porque querem saber se podem dizer-se que o interpartitário X ou que o candidato Y é, efetivamente, populista ou não. Querem, digamos assim, o meu aval de professor universitário de investigador, antes de publicar em grandes parandonas, António Costa ou Ana Gomes ou Rui Rio ou quem for, é populista. E a verdade é que não é tão simples assim taxar qualquer protagonista político em Portugal de dizer populismo. Então esta propensão para usar populismo no debate, no confronto político em Portugal, como de resto também, em grande parte da Europa e do mundo ocidental, pelo menos. Em segundo lugar, e agora a conversa acaba-se um bocadinho mais académica e científica, há investigação que demonstra que nas sociedades europeias, incluindo a sociedade portuguesa, os níveis médios de atitudes populistas dos cidadãos são muito elevados. Ou seja, nós temos uma grande proporção de indivíduos que, inquiridos no contexto de um inquérito, de uma sondagem, acabam por expressar um nível de concordância muito elevada em relação àquilo que são as bases fundamentais do, se não da ideologia, pelo menos do ideado populista. Se calhar agora vale a pena fazer referências para definir o que vale, não é? Porque mesmo, até na literatura académica, há aqui múltiplas... Se não fizer isso, eu ia perguntar, ela queria ser gentileza. Exato, exato. Há múltiplas maneiras de olhar para o fenómeno do populismo. O que é que eu posso dizer? Na ciência política, que é a área científica na qual eu me posiciono atualmente, apesar de ter me passado como psicólogo social, mas sabe que não renego, muito me orgulho... Na ciência política, neste momento, é a definição, ou a abordagem mais consensual, aquela que a maior parte dos investigadores utilizam, é esta abordagem ideacional, que se baseia numa definição proposta pelo politólogo holandês, Caso Muda, que diz que o populismo é uma visão do mundo em que nós consideramos que o mundo, ou a sociedade, ou uma forma mais concreta, está dividido em dois campos, em dois povos, completamente antagonistas. Por um lado, temos a população, ou o povo, que é considerado como sendo completamente homogéneo, ou seja, as pessoas são todas da mesma maneira, pensam todas da mesma maneira, querem todas as mesmas coisas, e para além de ser homogéneo, o povo tem outra característica importante para os populistas, que é, é intersecamente bom e está intersecamente correto, e está sempre correto. De um lado da barricada temos, então, o povo, do outro lado da barricada temos a elite política, que é vista também de forma homogénea, mas aqui os epítocos, os adjetivos que nós utilizamos, são de outra natureza, uma natureza fortemente negativa. São eliminadas dos interesses da população, das pessoas, estão pouco interessadas em representar os seus interesses, têm engendas próprias, que são corruptas, são incompetentes, e não está a funcionar o elo de comunicação de representantes e representados, que está na base das democracias representativas ocidentais. As elites políticas não fazem aquilo que deveriam fazer. As elites políticas não representam e não criam políticas públicas que têm em atenção, em primeiro lugar, e acima de tudo, os desejos, as vontades e as necessidades dos cidadãos. Nesta visão do mundo, claramente, o que os populistas fazem é dizer que nós precisamos fazer política de uma maneira diferente. E o que é que eles propõem? Em termos específicos, em termos concretos, as propostas vão variando, mas há, por exemplo, duas coisas que são colocadas em cima da questão. E ambas têm a ver com uma espécie de restauração da soberania popular e da vontade geral, da vontade general, expressão de Rousseau, que, de acordo com os populistas, não está, deixou de estar no âmago dos processos de tomada da decisão política. Porque, de acordo com os populistas, as decisões políticas são, neste momento, tomadas de acordo com as agendas pessoais das agendas, independentemente daquilo que as pessoas desejam e daquilo que as pessoas precisam. É preciso, então, restaurar esta soberania popular, através da substituição das agendas políticas por novas forças políticas, os populistas, obviamente, e, em alguns casos, também se defende e se advoga o maior peso de ferramentas de democracia direta, como referendos, publicitos e outras modalidades de auspultação direta das preferências dos indivíduos em relação a questões concretas. Então temos aqui estes três elementos, que são centrais para esta definição de populismo. Esta visão aniquista do mundo, uns são muito bons e são todos muito bons, outros são muito maus e são sempre muito maus, que leva a este povo-centrismo por um lado e anti-elitismo por outro, e depois a defesa da necessidade de restaurar uma soberania popular que está colocada em causa. Para esta é a definição, uma definição do populismo, que é uma definição mínima e não incorpora algumas ideias, algumas questões que nós, frequentemente, na esfera política, vemos associadas ao populismo, como, por exemplo, a exclusão de algumas minorias, as minorias de tipo étnico, associadas a estilo de vida, minorias religiosas, ou o que for. Porque esse é um subtipo específico do populismo e nós já falaremos desse subtipo em particular. O populismo, digamos assim, no seu âmbago, tem apenas como característica esta visão aniquista do mundo, esta cisão completa entre elites políticas e povo e a necessidade de revolucionar a maneira como os sistemas políticos funcionam para voltar a colocar o povo, as pessoas, os cidadãos, no centro dos processos políticos. Ora, quando eu dizia há pouco que os estudos que olham para as institutos políticas têm de demonstrar que existem níveis muito elevados de concordância com o ideário populista, eu, na verdade, estou a dizer que quando nós fazemos inquéritos à população, quando fazemos sondagens, descobrimos que muito frequentemente os indivíduos concordam com esta ideia de que a elite política é má, o povo é efetivamente bom e é homogéneo, é todo bonzinho, e nós precisamos trazer alguma coisa para restaurar esta lógica da soberania popular. Estudos feitos em Portugal, que são, na verdade, muito recentes. Portugal chegou a esta agenda de investigação das atitudes populistas muito recentemente. Os primeiros dados são de 2020. Mas, tanto os estudos em Portugal, como os estudos feitos em outros países da Europa, que são, também não são clássicos, no sentido que esta é uma agenda também recente em toda a Europa, provavelmente os primeiros estudos têm apenas 15 anos. Mas todos estes estudos mostram que há, talvez mais na Europa do Sul do que na Europa do Norte e Ocidental, há uma tendência para a maioria das pessoas concordarem com estas ideias. A terceira razão que a Europa propus esta pergunta provocatória tem a ver não com o lado da procura, do lado da cidadania, do lado das pessoas, mas com o lado da oferta, com o lado dos partidos políticos. A literatura académica da ciência política e de outras ciências sociais sobre o populismo é, na verdade, muito antiga. Mas tem havido, nos últimos tempos, eu diria também na última década, uma inovação. Essa inovação faz com que se tenha deixado de pensar no populismo como um fenómeno de tipo dicotómico, os partidos políticos são populistas ou não são populistas, e pensar no populismo como um fenómeno de grau, em que nós podemos, na verdade, pegar em vários partidos políticos portugueses, e colocá-los, arrumá-los de acordo com o grau relativo de populismo que expressam nos seus programas laborais, nos discursos das suas lideranças partidárias, e noutros fóruns em que se, ou menos representativos dos partidos políticos expressam as suas ideias. Imaginemos, vamos numa escala que há de 0 a 100, e nós, nesta escala, poderíamos e seríamos capazes de posicionar todos os partidos políticos portugueses, se estivessem a fazer este exercício para o caso português. E isto significa que, enquanto que até 2019 nós dizemos, não, em Portugal não há partidos populistas. Portugal é um dispense de paraíso em que o populismo não pegou. Há aqui alguma coisa de diferente na água, no ar, não sabemos, mas a verdade é que o populismo em Portugal não tem pernas para nada. Até 2019 era esse o discurso oficial, tanto dentro da academia como fora da academia. Depois de 2019, com a eleição de André Ventura como deputado, André Ventura líder e deputado pelo Chega, que é consensualmente um partido tido como populista de direita radical. Algumas pessoas diriam extrema direita, mas esse é um debate certo. Na verdade, não é isso aqui muito para esta nossa conversa. Claramente, depois de 2019, nós já não podemos dizer isso. Mas a substituição do entendimento do populismo como fenómeno branco-preto, dicotómico, por um fenómeno que deve ser analisado nos seus vários tons de cinzente, entre este branco e este preto, faz com que alguns partidos possam receber, em alguns contextos, um epíteto de relativamente populista. Ou um partido que, de vez em quando, pega em alguns elementos do ideário populista no seu discurso político. Então, estas são as três fontes desta pergunta provocatória. E o que eu vou tentar fazer agora é tentar responder. Na verdade, a resposta simples já foi dada. Não somos todos populistas, portugueses, obviamente. Quanto à resposta um bocadinho mais, vamos dizer, sofisticada, pelo menos mais detalhada, ouvemos, em primeiro lugar, para os partidos políticos, e ouvemos para os partidos políticos, no caso, portugueses. Sim, é possível pegarmos em todos os partidos políticos do sistema partidário português, tanto os que estão neste momento no parlamento, como os que estiveram no parlamento também, ocasiões anteriores, e colocá-los nesta escala de zero populismo a extremamente populista. Mas, quando nós fazemos este exercício, o que nós descobrimos, ou o que nós descobrimos até 2019, é que a maioria dos partidos políticos portugueses tinha pontuações muito, muito, muito baixinhas, muito próximas do zero nesta escala. Havendo apenas novos contextos, como o contexto da crise das soberanas, da grande recessão de 2009 em diante, situações em que alguns partidos, nomeadamente os partidos de esquerda, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, pontuavam um bocadinho mais. Mas era uma questão relativa. Ou seja, o seu discurso afortunadamente inflamado, anti-elite, nesse contexto de crise, fazia naturalmente que depois, nesta análise, a pontuação do grau de populismo destes partidos fosse um pouco mais alta, mas continuava a ser relativamente baixa, para que nós não pudéssemos acusar ou categorizar, do ponto de vista, estes partidos como sendo partidos populistas. Ora, se nós fizermos exercício pós 2019, o que nós descobriríamos é que temos neste momento, no Parlamento, um partido que pontua muito alto, do ponto de vista de vista, deste indicador do populismo. Esse partido é sem surpresas, como já tiveram seguramente possibilidade de perceber, é o Chega, o anti-editismo, o povo-centrismo e a ideia de soberano popular restaurado estão muito fortes no discurso do Chega. Mas, nalgumas ocasiões, isto é muito interessante de se perceber, e, na verdade, eu descobri isto recentemente no âmbito de um projeto que tentava perceber qual foi o impacto da pandemia de Covid-19 no sistema político português. A iniciativa liberal, de vez em quando, também foge o pé para o populismo, nomeadamente nestes ataques frequentes que se fazem ao sistema, a ideia de que Portugal é um país socialista, e que há todo um sistema socialista que é preciso, de alguma maneira, substituir por outra coisa qualquer. Ou seja, então, em linhas gerais, apesar de nós podemos, em teoria, identificar graus de populismo em todos os partidos que compõem a nossa Assembleia da República neste momento, o que nós descobriríamos é que muitos deles teriam populações religuais. Muito raramente, ou mesmo nunca, recorrem a este diário populista, enquanto que outros, ou o outro em particular, o fazem com muita frequência e de uma forma bastante sistemática. Segunda questão, e passando agora do enfoque nos partidos e nas adidas políticas para um enfoque nos cidadãos. Sim, os níveis médios de concordância com o ideário populista em Portugal são elevados. Mas se nós deixarmos de olhar para as médias e passarmos de olhar para as porcentagens, para as consequências, nós descobrimos duas coisas. A primeira é que apenas, e se calhar é apenas, precisa de algumas aspas, apenas 40% dos inquiridos, num determinado inquérito, têm, se correm, na verdade, bastante elevado. Ok? Por isso, 60% de nós está e livre dessa acusação, desse tipo de populista. O que já é boa notícia. Nós temos mais probabilidade de não sermos populistas do que sermos. As probabilidades estão de 60 contra 40. Isso é bom. Olhemos agora para os outros 40%. Destes 40%, estes 40% podem ser divididos em 3 sub-tipos de populismo. O primeiro destes tipos de populismo, que corresponde a 50% dos 40%, ou seja, a 20% da amostra utilizada nestes estudos, sequer representativa da população, por isso poderemos, com algum grau de certeza, dizer da população portuguesa, está próxima de um populismo que nós definiríamos de direita. Ok? Ou um populismo exclusionista. O que é que isto quer dizer? Que, para além de defender enriquecadamente esta ideia do povo-centrismo e do anti-elitismo, e da necessidade de tal restauração do sub-tipo popular, têm, tipo, desnegativas em relação a determinadas minorias. Nomeadamente, o único estudo que foi realizado até agora, no contexto português, têm atitudes negativas em relação aos imigrantes e aos homossexuais. Nomeadamente, atitudes de recusa de alguns direitos que os casais homossexuais têm ou poderiam ter, nomeadamente o casamento e a adoção de crianças. Exato. Quanto aos outros 50% destes 40%, quanto à outra metade, eles dividem-se de forma quase equitativa entre pessoas que se aproximam de um tipo muito diferente de populismo, que nós poderíamos, também, por exemplo, entre algumas aspas, denominar de populismo de esquerda. O que é que é o populismo de esquerda? Não é um populismo exclusivo, no sentido em que não retira da categoria de povo alguns grupos sociais, como este populismo de direita faz. O populismo de direita é considerado exclusivista ou exclusivo, porque considera que há apenas uma maneira de ser bom cidadão, bom membro do povo, e se és imigrante, se és homossexual, se és cigano, se és de outra religião, enfim, claramente, os subgrupos sociais, algo que dependem de contexto para contexto, não és parte do povo. És, aliás, uma ameaça ao verdadeiro povo, aos cidadãos do banco, para ser utilizados no contexto dos poderes. O populismo de esquerda não é exclusivo, ou seja, olha para o conceito do povo como sendo amplo e aplicável a todas as pessoas que vivem com mais ou menos conforto do seu trabalho. E o principal problema que os populistas de esquerda têm é com as grandes empresas, com os grandes bancos, com as grandes instituições financeiras, com as grandes associações patronais. Ok? Então, este populismo de esquerda, para além de não gostar muito da elite política, e achar que a elite política não faz um bom trabalho, também não gosta da elite financeira e económica. E é esse o grande elemento, esse o grande elemento distintivo. Por fim, os últimos 25% destes 40% dizem respeito a pessoas que, pura e simplesmente, aproveitam a ocasião do inquérito, da sondagem, para dizer um bocadinho mal dos políticos, não é? Um pouco como nós faremos quando estamos num táxi, ou vamos beber um café, não é? A conversa acaba sempre por resvalar treito. E, na verdade, não existe nenhuma particularidade destas pessoas, para além do facto de terem tendencialmente tentativas negativas em relação à esfera política e às elites políticas. A menina suspeita é, apesar de não haver ainda uma base empírica para dizê-lo, fica aqui a hipótese que eu vou, na verdade, tentar testar com um paper num artigo científico que vou começar a escrever em breve, é que, para estas últimas pessoas, que não se posicionam nem perto do populismo de esquerda, nem perto do populismo de direita, na verdade, a expressão da atitude populista ou da concordância com o ideário populista, é de curto prazo. As pessoas aproveitam aquela ocasião para ventilar frustração. E estas atitudes talvez não sejam tão sólidas e tão persistentes a médio e longo prazo e, consequentemente, tão impactantes no comportamento político e nas atitudes políticas dos cidadãos quanto as atitudes populistas dos outros grupos. Ou seja, são populistas de ocasião? Então, esta é uma hipótese muito forte. Exato. São populistas de ocasião. Naquele momento, não sei, chatearam-se com a mulher, têm problema no trabalho, furaram o pneu do carro, e estão frustrados e um sondagista, um entrevistador daquele estudo, dá-lhes uma oportunidade de bandejo para ventilar ódio, não é que é? Então, diga-me lá o que é que acha da elite política. E todos aproveitam para extravasar. Esta é, claramente, uma hipótese que ainda precisa, e eu sou do inglês, que ainda precisa de alguma de alguma verificação empírica, e, efetivamente, uma das coisas que eu tenho em mãos neste momento é aproveitar o facto de ter dados de um inquérito por painel, ou seja, pessoas que foram entrevistadas duas vezes no mesmo ano, e nessas entrevistas foi-lhes perguntado duas vezes o seu grau de concordância com estas ideias populistas, tentar distinguir os populistas, digamos assim, empedernidos, que são consistentes na expressão desta sua ideia, e os tais, como dizias, os tais populistas de ocasião, que, digamos assim, têm uma grande pareça, um grau de concordância com estas ideias entre um e outro deste estudo. E a minha suspeita é que a maior parte das pessoas, isto é uma suspeita, mais uma vez, até então estou a partilhar convosco aqui algumas hipóteses que precisam de confirmação, a minha suspeita é que muitos dos populistas vão cair neste segundo saco dos populistas de vida ocasião. Em suma, o que é que eu posso dizer em relação a isto? Na verdade, poucos de nós serão verdadeiramente populistas empedernidos, com uma atitude gestável, consistente, impactante do comportamento, de abraçar o concentrismo, o anti-alitismo e a ideia de que é possível restaurar a soberania popular, porque ela foi colocada em causa pelos ideias politicas. Obrigado. Obrigado.